Hoje, vamos dar início à série 3 do Liyangu, exercício 1. Rodar os joelhos à esquerda e à direita. Esse nós vamos manter os pés juntos. Nós vamos inspirar e expirar lá na frente, com os joelhos flexionados. Aí, nós vamos ir em direção à esquerda. Inspira, expira, inspira, direita, expira, vai na frente. Inspira, vai para a direita, expira, vai lá atrás. Inspira, esquerda, expira, vai na frente. Inspira, esquerda, expira, vai atrás. Inspira, direita, e expira, vai na frente. E volta à posição meu. Inspira, direita. Freire, selec 들려,xe청ando! Segura, viro. Clique, viro. Escreva o selogemômetro? Obrigado.